Cara, é mó bocão aberto. É verdade. Pô, essa daí é a mulher perfeita, mano. Ela é cega, não vê teus problemas e o tamanho pequeno do teu pinto e anda de boca aberta. Meu Deus. Mano, tem uma música do Boban, que é sobre isso. Sobre namorar cega? Sim, pior que é, né? Cara, mas esse é o bom, porque daí ela só ouve teu papo. Ela sabe que tu é um cara horrível e babaca. Eu não lembro qual era a piada dele. Eu acho que era muda, sei lá. Acho que era só muda, não era cega, não. Porque as mulheres deveriam ser mudas pra ser seco. Não, eu não acho que as mulheres deveriam ser mudas, né, mano? Mudas de flores, né? Eu ia dizer isso, porque a gente tem que regar e fazer elas crescer os peitões. Yes. Galera, eu vou sair do canal. Eu vou finalmente... Sair. Yes!